Em ano recordista de novos processos, STJ foca em dejudicialização, soluções alternativas e definição de grandes teses jurídicas. 458 mil, esse é o número aproximado de novos processos que ingressaram no Superior Tribunal de Justiça em 2023 até o último dia 18 de dezembro. A marca record representa um aumento de 10% em relação ao ano passado. Segundo a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a crescente demanda reforça a necessidade de regulamentar o filtro de relevância do recurso especial. Sem efetivamente vencermos a regulamentação do nosso filtro, creio eu, não conseguiremos reduzir o nosso acervo na medida em que necessitamos. Em meio à avalanche processual, uma das prioridades do STJ é evitar a chegada de novos recursos. Com destaque para o Acordo de Cooperação Técnica, firmado em 2020 com a Advocacia Geral da União. Desde então, foram mais de 2 milhões de processos que tiveram a solução definitiva nas instâncias ordinárias. Esses processos potencialmente chegariam ao STJ. Isso é uma marca muito expressiva, que é o grande ponto positivo desse projeto, porque isso permitiu o desfecho antecipado de milhares de processos. Isso tem, evidentemente, uma repercussão social. Tivemos muitos processos que pararam de tramitar na Justiça Brasileira e também no STJ, mas a gente teve uma mudança de postura. E essa mudança de postura com esses normativos é também aquela mudança de postura de recorrer por recorrer. Isso não existe mais. Ao lado da Dejudicialização, 2023 foi marcado pela solução Alternativas de Conflitos no STJ. Em um processo relatado pelo ministro Paulo Sérgio Domingues, foi encerrada a disputa de mais de 18 anos entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Nestlé Brasil sobre a compra da Chocolates Garoto. O acordo limita a participação da Nestlé no mercado nacional de chocolates. Entre os julgamentos realizados no ano, destaque para os temas de grande repercussão jurídica. Em um dos precedentes firmados, a Corte Especial do STJ considerou válida, para efeito de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, a apresentação de calendário judicial obtido nas páginas oficiais dos tribunais. Já sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a Corte Especial definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no Código de Processo Civil, só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento. A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia do MPF contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria da Graça Osório Pimentel Leal e outras quatro pessoas. A operação foi deflagrada para investigar um esquema de compra de sentenças em disputas de terras no oeste da Bahia. E não foram só operações policiais que estiveram na pauta do STJ em 2023. Outro caso notório é o do jogador Robinho, condenado pela justiça italiana a nove anos de reclusão por estupro no país europeu. Tramita na Corte Especial um pedido da Itália para o atleta cumprir a pena no Brasil. No curso do processo, Robinho já foi obrigado a entregar o passaporte ao STJ, estando proibido de deixar o território brasileiro. Também envolveu um caso de repercussão o julgamento em que a Corte Especial rejeitou um recurso do ex-procurador Deltan Dallagnol e manteve a decisão que permitiu a continuidade da tomada de contas especial aberta pelo TCU para apurar diárias e passagens suspeitas durante a Operação Lava Jato. Além disso, neste ano, a Corte Especial prosseguiu com um processo que vai analisar se a taxa selic deve ser utilizada para correção de dívidas civis. Após pedido de vista, o julgamento deve ser concluído em 2024. Legenda Adriana Zanotto